Olá, eu sou a professora Regina e vou apresentar para vocês a aula sobre mulheres, ONU Mulheres e participação política. Observem a imagem. Qual é o papel da mulher na sociedade? Olhando a imagem que você pode observar, vamos refletir um pouco sobre essa imagem. O questionamento que coloco é, qual o papel da mulher na sociedade? Vamos registrar uma frase numa folha ou no seu caderno. Coloquem lá, família e direitos humanos, data, atividade 1, o papel da mulher na sociedade. Irei dar um tempinho para vocês fazerem esse registro. Olá, eu sou a professora Regina. Olá, eu sou a professora Regina. Olá, eu sou a professora Regina. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Assumiu novos papéis para além de trabalhos domésticos, dona de casa, esposa, mãe e ocupa postos no mercado de trabalho, associações, organizações religiosas, cargos de liderança na cidade, em escolas, universidades, empresas, entre outros. No próximo slide, trago a seguinte questão. Pense nas mulheres que você convive e tem maior vínculo. Que papéis desempenham de acordo com o contexto em que estão inseridas? Na família, escola, comunidade. Agora vamos tomar como exemplo os três espaços de participação. Podem fazer o registro em folha ou no seu caderno. Se você tem próximo uma régua, faça um retângulo com três colunas. Escreva-se na primeira coluna. Família. Para vocês entenderem melhor, eu vou colocar a minha participação. Por exemplo, na família. Eu sou mãe, avó, sogra, irmã. E no trabalho ou na escola? Nesse momento eu estou no trabalho. Eu sou pedagoga, professora, colega. E na minha comunidade, eu sou vizinha. Faço parte da Associação dos Moradores do Bairro. Sou conselheira municipal da Economia Solidária e da Câmara da Saúde Mental. Ficou mais fácil agora? Então, irei dar um tempinho para vocês registrarem. Então, irei dar um tempinho para vocês. E aí 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 Continuando com a minha ideia, acompanhem a leitura. Nos espaços onde todas e todos podem participar, temos Conselho de Escola ou CEMEI, Conselho de Saúde, Associação de Moradores, grupos de convivências, pode ser espaços religiosos, de esporte, cultura e lazer e o trabalho voluntário. E vocês, enquanto estudantes, podem participar do Grêmio Estudantil, acompanhar junto com a pessoa responsável por vocês, as reuniões de moradores do seu bairro. Continuando, benefícios da participação social. Melhoria na qualidade de vida, exercício da cidadania, empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro, e responsabilidade, expansão de oportunidades, visões de mundo, prevenção, integração, liderança, fortalecimento de vínculos, atitudes cooperativas, enfim, vários benefícios. Dessas participações importantes, chegamos à participação da mulher. Como será que está a participação das mulheres nesses espaços sociais? Pensando nessa visibilidade da mulher no Brasil e no mundo, na sua importância, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a ONU Mulheres. Acompanhe. A ONU Mulheres é uma organização das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. Garantir os direitos humanos das mulheres no Brasil e no mundo. A ONU Mulheres foi criada em 2010 para unir, fortalecer, ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Entre elas, as mulheres negras, mulheres indígenas, jovens, trabalhadoras domésticas e trabalhadoras rurais. Continuando, a ONU Mulheres, com sede em Nova Iorque, nos Estados Unidos, possui escritórios regionais também em países da África, Américas, Ásia e Europa, nas Américas e Caribe. O escritório regional está situado daí no Panamá. No Brasil, o escritório opera em Brasília. São seis áreas prioritárias da atuação da ONU Mulheres. Liderança e participação política das mulheres. Empoderamento econômico. Fim das violências contra as meninas. Paz, segurança e emergência humanitárias. Governança e planejamento. Normas globais e regionais. Vamos conhecer um pouquinho sobre algumas áreas prioritárias de atuação da ONU Mulheres. Liderança e participação política das mulheres. Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política e econômica e aplicável para a promoção de igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis são algumas das metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 5, Igualdade de Gênero. Vocês lembram que no início da nossa aula nós falamos da participação das mulheres nos espaços da comunidade? Por exemplo, o conselho de escola, a igreja, estas participações são participações políticas. No Brasil, a ONU Mulheres apoia a participação política de todas as mulheres em todos os espaços de poder, formais e não formais, garantindo sua diversidade e o fortalecimento dos movimentos de mulheres negras, indígenas, ciganas, rurais e jovens. O projeto Voz das Mulheres Indígenas é realizado por 22 multiplicadoras indígenas que reuniram mulheres de 104 povos indígenas brasileiros para a construção de uma agenda nacional referente ao enfrentamento à violência contra as mulheres e outras formas de opressão para os povos indígenas. A marcha das mulheres negras contra o racismo e violência pelo bem viver e a articulação política das mulheres negras contra o racismo, todas as formas de discriminação, visando melhores condições de vida para a população negra, consolidação da presença em fóruns internacionais e fortalecimento da representação em redes e articulações regionais, produção de conhecimento sobre o bem viver. Mulheres rurais, apoio à articulação política de trabalhadoras rurais, do campo, da floresta e das águas pelo desenvolvimento sustentável, valorização da agricultura familiar, soberania alimentar, relações de trabalho justas e empoderamento das mulheres e de ações como a Marcha das Margaridas. Mulheres jovens, o programa Jovens Mulheres Líderes é voltado para as mulheres jovens, indígenas, quilombolas, negras e rurais. A iniciativa promoveu a troca de informações e perspectivas sobre seus trabalhos a favor da juventude, promovendo uma aproximação de realidades e estilos de liderança para a inclusão de jovens mulheres nos espaços de debate e decisão. Empoderamento econômico. Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, reconhecer e valorizar o trabalho doméstico e todo o cuidado não remunerado, políticas de proteção social e a promoção da responsabilidade compartilhada dentro e fora do lar. De forma geral, os direitos econômicos e sociais das mulheres representam um conjunto de direitos em que menos se avançou no mundo das últimas décadas. Apesar da persistência dos desafios, nos últimos anos, uma série de políticas econômicas e sociais impulsionaram o avanço das mulheres brasileiras. Do texto que li e vocês acompanharam na tela, podemos ressaltar algumas palavras liderança, empoderamento, governança e direitos. Então, convido vocês a procurarem essas palavras no caça-palavras que está na tela. Irei deixar um tempinho para vocês. Apesar da persistência dos desafios, nos últimos anos, Apesar da persistência dos desafios, nos últimos anos, Apesar da persistência dos desafios, nos últimos anos, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na linha, a primeira palavra é o empoderamento E por último ainda, na última linha, governança Agora, continuando com as nossas reflexões Na política ainda temos um espaço fechado entre os homens? Não, isso vem mudando e a participação política da mulher é prova disso Seja ela como eleitoras desde a década de 1930 Seja como candidatas a cargos públicos Mas tal mudança ocorre a passos lentos Porém, mesmo que ainda tímida A presença cada vez maior de candidatas É algo fundamental para o fortalecimento da democracia Afinal, a representatividade feminina é extremamente necessária Quando pensamos nas lutas pelos direitos das mulheres Em um contexto no qual, como se sabe Ainda há muito preconceito, exclusão e violência contra elas Dia 8 de março, dia internacional da mulher Convida-nos a uma reflexão sobre as mulheres E no mundo da política Pensar no papel social desempenhado pelas mulheres Na política é sempre um exercício interessante Principalmente quando levamos em consideração Uma sociedade como a nossa Como está a memória de vocês? Vamos ver? Em que ano aconteceram as últimas eleições? Hum, quem pensou no ano de 2020 acertou E mais uma agora? E foram para quais cargos? Lembraram? Prefeitos e vereadores Então, fique sabendo Nas últimas eleições Foram mais de 187 mil mulheres candidatas Em todo o país Ou seja, cerca de 28.500 A mais do que no ano de 2016 Mais uma pergunta vem à tona Esse aumento na participação do voto pelas mulheres É a confirmação de que elas estão conquistando o seu espaço? Podemos dizer que sim Embora os desafios encontrados pelas mulheres Tanto na política quanto na sociedade de modo geral E um bom exemplo são as dificuldades no mercado de trabalho Ainda são consideráveis No entanto Mesmo que possamos dizer Que as mulheres estão conquistando o seu espaço É preciso considerar que Por conta das chamadas cotas Fruto das políticas afirmativas Para ampliar a participação feminina Os partidos são obrigados a reservarem uma participação De no mínimo 30% para cada sexo Dessa forma A ampliação da participação das mulheres Em termos dos registros de candidaturas Não está ligada apenas a uma maior sensibilização Quanto à importância da política entre elas Tal crescimento pode ser associado A obrigatoriedade do cumprimento de uma lei eleitoral Obviamente a própria instituição dessa lei Foi resultado de uma luta pela maior participação feminina O que pode ser considerado um avanço contudo Vale ressaltar que leis e normas Por si só Possuem um poder relativo Embora sejam importantes instrumentos Na luta contra o preconceito Seja ele de qualquer natureza Acompanhe a minha leitura no próximo slide O papel social da mulher E a sua posição na sociedade brasileira Ainda são permeados de contradições Observando-se que a participação das mulheres Na Câmara de Deputados É de 9% E no Senado De 10% do total Além disso O número de governadoras De estado Também ainda é muito pequeno A eleição da primeira presidente do Brasil Contribuiu de alguma maneira Para mudar esse quadro E talvez motivar outras candidaturas de mulheres Coloca a seguinte questão A resposta é sim A doutora Zilda Arnes Foi protagonista nessa participação Na sua área de atuação Que foi a medicina Vamos ver A doutora Zilda Viveu para defender e promover as crianças Gestantes e idosos Construir uma sociedade mais justa Com menos doenças e sofrimento humano Em seu trabalho Sempre aliou o conhecimento científico Ao conhecimento e a cultura popular Valorizou o papel da mulher Na transformação social Mobilizou a todos Pobres e ricos Analfabetos E doutores na busca da vida plena para todos Ela costumava dizer Há muito o que se fazer Porque a desigualdade social é grande Os esforços que estão sendo feitos Precisam ser valorizados Para que gerem outros ainda maiores A doutora Zilda viveu para defender e promover as crianças Gestantes e idosos Construir uma sociedade mais justa Com menos doenças e sofrimento humano Em seu trabalho Sempre aliou o conhecimento científico Ao conhecimento e a cultura popular Valorizou o papel da mulher Na transformação social Mobilizou a todos Pobres e ricos Analfabetos e doutores Na busca da vida plena para todos Ela costumava dizer Há muito o que se fazer Porque a desigualdade social é grande Os esforços que estão sendo feitos Precisam ser valorizados Para que gerem outros ainda maiores Morreu dia 12 de janeiro de 2010 Num terremoto que desvastou o Haiti Nesse mesmo dia Discursou sobre como salvar vidas Com medidas simples Educativas e preventivas Fez o que sempre falou Congregar mais pessoas Para se unirem Na busca de vida Em abundância Para as crianças e gestantes Com o falecimento da doutora Zilda Foi criado o Museu da Vida Que abriu suas portas Em dezembro de 2014 E se tornou uma opção De lazer, conhecimento Em Curitiba Com seis exposições internas E duas áreas de lazer ao ar livre O museu é uma iniciativa Da Pastoral da Criança E foi criado para ser um espaço cultural Interativo De encontros e de produção de saberes Preparado para receber crianças a idosos As exposições contêm elementos interativos Vamos assistir um vídeo Para vocês visualizarem melhor Conheça um museu diferente É divertido Interativo E muito legal O Museu da Vida É uma iniciativa da Pastoral da Criança Inspirada na obra e nas ideias Da doutora Zilda Arnes Neumann Um espaço que combina Educação com diversão Informação com brincadeira O Museu da Vida O Museu da Vida foi concebido Para ser um espaço de visita Com as famílias Adultos e crianças Convivendo junto De uma maneira interativa Em que tudo pode ser encostado Pode se brincar Pode se interagir E também se aprende Aprende muito Porque a sociedade científica A sociedade de pediatria Ginecologia Universidades Ministérios Inclusive organizações do exterior Ajudaram a conceber Esse espaço Cientificamente correto Mas de uma maneira Muito bacana Uma maneira muito lúdica De se aprender A aproveitar esse espaço O Museu da Vida Não é igual Aqueles convencionais Que você só pode ficar De longe olhando O espaço É todo interativo Tudo aqui Foi pensado Para combinar A brincadeira Com o aprendizado A diversão Com a reflexão Tudo tem interatividade Sempre tem coisas Para você tocar Lugares para você entrar É um museu Para sentir as coisas São cinco exposições Permanentes Pastoral da Criança em Ação História da Pastoral da Criança Memorial da Doutora Zilda Mil Dias E Cantinho do Brincar Além disso Há a Galeria da Vida Um espaço Para exposições temporárias E as atrações livres Como a Rua do Brincar E a Trilha do Bosque Uma área verde De 13 mil metros quadrados De mata atlântica Preservada Aqui no Museu da Vida Nós não temos guias Temos mediadores É o visitante Que escolhe a ordem O ritmo A forma de conhecer Cada exposição E nosso papel É mediar A experiência deles Sem dirigir as coisas A liberdade É muito grande Para os visitantes E isso é muito legal Pelo vídeo Vocês puderam observar Um pouquinho Desse espaço Do Museu da Vida Eu separei Três frases Que estão no acervo Do museu Ditas por ela A primeira frase A gente sabe Que para haver Paz no mundo É preciso haver justiça Segunda frase Os primeiros anos De vida São os principais Para que a criança Adquira valores Culturais E se transforme Em semente De paz Agora A terceira frase Que eu selecionei Eu vou deixar Para vocês descobrirem Vou deixar Uns minutinhos Para vocês resolverem Mas antes Vejam lá Nós temos Um quadro Certo Onde existe A figura E a letra E embaixo A gente tem As linhas Com os espaços Onde vocês devem Corresponder A figura Com a letra É fácil Só depende Bastante De atenção Vamos lá Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu falei E aí E aí